Portanto, Deus resta os homilismos. Agora, reconhecendo a sua infernidade, Topolófico olha atrás do prejuízo. Ele é mesmo que a forma de um plano consistente para, ao menos dificultar com o que seu plano inteiro foi aberto. Seu plano consiste no seguinte, comando a violência é isso, a qual ele fica sujeito a ataque de um teatro, a qual ele fica sujeito. Além disso, o piano de 33, possui uma atenta aspiração de promoção mínima. Para tanto, será necessário desalojar o piano bloqueador de dois viventes, artifício de qualidade de defesa. Sendo assim, marcha livre, ou a fora para esse evento, a localização do rei branco em Jalún, com qual poderá ser objeto de cheque descoberto pela diagonal a 7 de Júlio. Portanto, em caso dele, todo o trabalho de Jesus, sobrevém todo o trabalho de Jesus. E o trabalho de Jesus, diz para sermos, todo o trabalho de Jesus, tem dois cheques. Então, em caso de rei, então, diz para ser dois, torre de quatro, torre de um, torre de um, torre de oito, geralmente, torre de um, 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 torre de Então joga, é 3 de 1, e aí sobrevém o trabalho de 4, impedindo a aproximação do rei para F2. E agora sim, a aviação terminada pelo outro método, tornei 5. Essa é uma variante. Porém, em brancas tem outra segunda de defesa. Coloca a cara toda, toda volta, e dá um cheque de superto. Então não pode jogar ele aqui. Joga B4. Coloca o cheque de confinamento. Aí sobrevém, E5. Esclama. F, tornei 5. Tornei 5. E agora salta aos olhos a utilidade desse lance. Se o Tião estivesse lá, esse lance não estaria a Portela, todo o plano. Das Bretas. O famoso corredor da morte chiminiano. Obriga. O processo. Você acaba tirando essa peça do estado de batalha e a partir de uma perdida. Mas o Tião já está em H5. O Tião foi do outro que foi criticado pelo Satanás. E que, nessas condições, está dando a única chance de salvação ter. Nessa variante. O Tião foi criticado pelo Satanás. Lista. Aí, tornei 5. Se, por exemplo, segue o Reino. Lista, F2 impedindo a proação e já ameaçando o toro aqui para tomar. O avião segue cheque. O avião pulando cheque. O corredor de plantas tem, no mínimo, um empate. Cheque. Ele não pode subir com o carator, que é obrigado a ficar atada na defesa da torre, o cavalo toma o avião cheque. O avião corre, o cavalo fica, etc, etc. Isso quando não houver outras variantes, por exemplo, quando o rei desce, entra com cheque aqui, e aí tem complicações muito impulantes da planta filha rei e2. Cavalo tomatório, cheque, peão tomatório, e cavalo toma peão, ficando com alguns peões de vantagem em forma de atualidade. É uma variante arriscada, mas é fatível, que é muito melhor essa situação, do que o cavalo estava alguns anos atrás. Ele tinha algumas aspirações de empate. Lá não tinha isso. E isso se quiser reforçar, porque o empate do Mojanglin já está circulado por essa reputição aqui. e o cavalo chega. Então, o rei desce 2 no copo. O que que resta? O que resta? O que resta bloqueado por um comator. o cavalo? Aquele que ele leva, o cavalo? O cavalo vai dar e criação de criação. Dois, e aí segue novamente o cavalo aqui. a menção de cento eio. a melhora vai dar e criação de criação de criação de criação. E aqui, eu considero essa posição, assim, como superior para as plantas, mas com algumas chances, algumas esperanças para os filhos. Pois bem, mas o topolófico ainda não precisa entrar em todas essas valiantes atuais, que seria o destino dele. Por exemplo, ele teria que fazer com alguns danços mais conservadores, ele resiste a esse sacrifício, ele não faz sacrifício em D3, e joga bem imediato e assim. O topolófico ainda, o topolófico ainda, o topolófico ainda, o topolófico ainda tem opção de julgar mais conservadoramente, e de modo mais diferente com seu plano de administração do risco. Por quê? Porque, em vez de jogar a toa, o topolófico de três em principal acerto, como nós já vimos, ele joga E5. O que acontece aqui? Vamos considerar uma primeira variante, o cavalo toma pião. aqui, em cima, que é assim que a gente já assume a paleta mais lógica, a cora do travala, o chá Vula forma de uma casa dominante inscrito. Que, em vez de dizer, sobrevém, cheque, cheque. Umita, espirão e toma. Toma, toma. Toma e toma. E agora, as pretas têm as seguintes ameaças. Toro F5, cavalo F4, F2, cavalo G4, H2. Em todos os erros, em todas as variantes, a topologa conseguiria uma ação mais efetiva para as colombianas, e talvez até legítima essa criação de impacto, se não restasse em posição do subredor. Então, o cavalo, como em 5, é uma furada.